Olá, auditores fiscais federais agropecuários, vamos falar um pouco aqui sobre o ano de 2022. Um ano repleto de desafios. De forma intensa, nós conseguimos evitar impactos negativos para a nossa carreira. Arquivamos de forma definitiva a PEC 32, que versava sobre a reforma administrativa. Mas, na verdade, ela destruía o serviço público brasileiro. Durante este processo, nós construímos várias pontes, pavimentamos as estradas, aumentando a nossa interlocução política. Trabalho reconhecidamente valorizado pelas carreiras que compõem o Fórum Nacional das Carreiras Típicas do Estado. Tivemos também a grata satisfação de realizar o nosso 6º Congresso Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, o 6º CONAF, Um evento democrático, onde nós pudemos debater sobre o cenário presente e cenários futuros. Pontuamos também sobre as nossas atividades estratégicas e a adidância agrícola. Para 2023, um novo governo, são novas perspectivas. Trabalharemos de forma intensa e com muita energia para que nós possamos ter a realização de concursos públicos e a nossa tão sonhada reestruturação. Finalizo aqui desejando a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações positivas. Um forte abraço! Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações positivas.